Você tá sem áudio, viu, Rafa? Ó, vou dar um minutinho para as pessoas entrarem, aí a gente começa. Eu só vou abrir um pouquinho falando da Entrelaçando Vidas, para quem não conhece, e aí a noite é sua. A noite é nossa, né? Beleza, você comanda aí a hora que você achar. Tá, vou esperar três minutinhos, a gente vai começando, que o pessoal vai chegando, enfim. Tranquilo. Passo o host para você compartilhar também a tela, né? Combinado. Agora que eu vi que tava repetindo o que a gente tava falando. Obrigada. Obrigada. Ô, Rafa, vou pôr uma musiquinha de fundo aqui, tá? Enquanto o pessoal não chega, pode? Claro, fica à vontade. Adoro musiquinha de fundo. Então, então... Então... Obrigado. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou começar primeiro apresentando o Instituto de Infraestão do Vírus, para quem não conhece. Depois eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Só lembrando que eu vou pedir para as pessoas colocarem o microfone no mudo, para não dar interferência. Vamos lá. Todo mundo me escutando? Então, o Instituto Entrelaçando Vidas, ele nasce de uma ideia de mim e da Tânia Mader, minha companheira de muitos anos. E a gente tinha essa paixão pelo cuidado paliativo e pelos assuntos que permeiam esse cuidado. tanto o autocuidado, tanto o cuidado com o outro, né? E a gente entende que nos nossos caminhos a gente entrelaça, né? Pelas pessoas, pelos assuntos e que nessa troca de ideias é que a gente cresce. Por isso que a gente sempre convida muitos profissionais para fazerem parte dos nossos cursos, né? O nosso objetivo é sempre eliminar a filosofia do cuidado paliativo, que é centrado no nosso paciente, né? Lembrando sempre de cuidar da família, dos profissionais, enfim, toda essa filosofia. Então, esses assuntos vão envolver o quê? Qualidade de vida, compaixão, bioética, espiritualidade. Os assuntos, eles não se separam, né? Eles se complementam. O autocuidado, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente vive uma pandemia interminável, né? O autoconhecimento, muitas tomadas de decisões, né? Que têm sido, às vezes, difíceis para a gente, porque temos alguns mecanismos de transferência e contatransferência. E, né? Assuntos que vão permear a finitude, a nossa impermanência, enfim, tudo isso. E cada participante, independente da sua profissão, função, vai se beneficiar, de alguma forma, dos assuntos que a gente traz. Nosso público, então, seria os profissionais da área da saúde que já trabalham com cuidados paliativos, aqueles que não trabalham, mas têm interesse, profissionais, formais e informais. São pessoas que vão estar participando desse cuidado, né? Que vão se beneficiar dos assuntos que a gente traz. Quem que eu sou, né? Meu nome é Rafaela Aquino, eu sou uma das cofundadoras, formei na PUC, fiz a minha especialização na Fundação Elisabético Blair Ross, coordeno a área de cuidados paliativos pelo Imex, que é um parceiro nosso, faço parte da diretoria adjunta da Sotamig, atuo com atendimento domiciliar há mais de 15 anos, sou fisioterapeuta do Hospital da Baleia, participo como fisioterapeuta na equipe de cuidados continuados da Oncoclínicas, e sou voluntária do projeto Comunidade Compasiva. Então, os nossos treinamentos são capacitações internas, planejamento e coordenação de cursos, aulas, palestras, rodas de conversa. Esses são alguns treinamentos que a gente fez, isso em 2019, quando a gente ainda podia aglomerar. Em 2020, a gente se adaptou e passou para o meio online, que se estendeu por esse ano. Esses são alguns dos nossos parceiros, a Cris está aqui, que é a nossa convidada de hoje, a fotinho dela está aqui também, a mãe dela também, que é super especial para a gente. Então, os nossos parceiros são o IMEX, que é o Instituto Mineiro de Educação Continuada, o Hospital São Francisco, o Hospital da Baleia, onde eu trabalho, o Movimento Infinito, coordenado pelo Tom Almeida, que fala muito sobre finitude e alguns assuntos essenciais. Elan Vital, que é o Movimento para a Vida, que é da Tânia Mader, que é uma das nossas cofundadoras, e a Sotamig, da qual faço parte da diretoria atualmente. Atualmente, a gente apoia dois projetos, que é a Comunidade Compassiva, que é o apoio a pacientes em cuidados paliativos, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. É um projeto que começou com o professor Alexandre Ernesto, e que vai se estender em Belo Horizonte, em breve. A gente está montando a perna desse projeto para cá. Então, quem tiver interesse, pode olhar no Instagram e buscar mais informações. É um projeto muito bonito. E o Abrigo Humano, onde a gente presta atendimento a profissionais da área da saúde que estão sobrecarregados pela pandemia ou por alguma outra razão. A gente tem vários programas para pessoas que perderam parentes por Covid. alguns profissionais que estão em sofrimento. Então, temos várias abordagens. Então, o Instituto hoje apoia esses dois movimentos. Esse é o meu telefone, o nosso e-mail, o nosso Instagram. E eu queria convidar vocês para o curso que vai começar. Hoje, a gente tem a aula com a Prisavô. Vamos, se está indo. E o curso de comunicação. Peraí, gente. Sobre princípios de comunicação. E, na sequência, a gente vai ter a aula com a Flávia Vieira falando de comunicação não violenta. Depois, o Alexandre Ernesto com comunicação e compaixão. O que são os aspectos incomuns entre esses assuntos. Uma aula importantíssima sobre comunicação de más notícias com o professor Daniel Alveno. Depois, a gente vai com o Leonardo Consolini falando com a comunicação como instrumento de cuidado. E, finalizando com uma mesa redonda sobre comunicação profissional invasiva com a escola de adultos e convidados. Então, agora, eu gostaria de lembrar de novo para quem puder deixar os microfones no mudo. A gente vai começar com a Cris Savoy, que é uma, considero hoje, uma grande amiga, né? coordena os projetos. É médica paliativista, coordena a equipe do Hospital da Baleia, da qual eu faço parte, né? Coordena a pós-graduação da Unimed, trabalha no Hospital Mater Deita à frente da equipe lá também, entre outras coisas. Eu vou pedir para ela se apresentar formalmente e passar a palavra a ela, tá bom? Sejam muito bem-vindos. O Instituto é Nosso, né? Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse e dar uma olhada no cronograma do curso, mas eu sou suspeita para dizer, né? Estou vendo alguns rostinhos muito conhecidos. Terezinha está aí, Olga, o João, Tânia, que é cofundadora do Instituto Junto Comigo, e outras pessoas muito queridas, tá bom? Cris, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigada, Rafa. Bom, estão me ouvindo direitinho, gente? O som está legal? Acho que você já me apresentou, o mais importante é que eu sou uma pessoa fascinada pela comunicação. Gosto demais de estudar, de aprender sobre isso, e acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber, não só como profissional, mas como ser humano. Então, acho que a gente merece realmente esse tempo para dedicar ao tema da comunicação. Eu vou compartilhar a tela, Rafa, você consegue habilitar aí para mim? Acabei de habilitar, Cris. Então, vamos lá. Deixa eu ver se deu certo aqui, Rafa. Eu estou vendo a sua tela, é isso. Está vendo? Aí, agora sim. Deixa eu ver se ficou bonitinho aí. Ficou. Então, tá. Então, eu vou pedir, Rafa, se você puder ir acompanhando aí o chat, que às vezes tem alguma intervenção que eu não vou conseguir ver aqui. Quando eu vou falando, some todo mundo, tá? Aí você vai me ajudando a ver se tem alguma questão que alguém queira colocar. Vocês fiquem super à vontade, tá, gente? Bom, então, primeiro, agradecer à Rafa. A Rafa, além de colega, é uma querida, uma amiga. E quando ela me pede alguma coisa, nesse instituto que chama Entrelaçando Vidas, fica difícil falar não, né? Como é que você fala não para alguém que tem um instituto que chama Entrelaçando Vidas, né? E aí, hoje, eu estava pensando nas coincidências. Eu ganhei recentemente, da filha de um paciente que faleceu, eu ganhei esse colarzinho, não sei se vai dar para vocês verem, mas o símbolo é um passarinho bem parecido com a logo da Entrelaçando. Eu achei simbólico. E esse colarzinho é muito caro para mim. Mas, então, hoje nós vamos falar sobre o princípio da comunicação. E aí, eu trouxe essa tela que fala um pouco do princípio das coisas e aquela história, né? Quando a gente vai falar de algum assunto, é bom que a gente comece do começo. Então, nós vamos falar alguns pontos que eu acho que são relevantes para essa conversa da comunicação. Eu trouxe esse trecho de penteado que diz que toda a história do homem sobre a Terra constitui permanente esforço de comunicação. Desde o momento em que os homens passaram a viver em sociedade, seja pela reunião de famílias, seja pela comunidade de trabalho, a comunicação tornou-se imperativa. Isso porque, somente através da comunicação, os homens conseguem trocar ideias e experiências. E aí ele fala um trechinho que eu achei bem interessante. Ele fala que o nível de progresso das sociedades humanas pode ser atribuído, com razoável margem de segurança, a maior ou menor capacidade de comunicação entre o povo, pois o próprio conceito se prende à intensidade, variedade e riqueza das comunicações humanas. Então, de fato, é algo extremamente caro a nós enquanto humanos. Quando eu vou falar sobre comunicação, em geral, eu gosto de trazer imagem, porque a imagem, ela comunica muito. Às vezes, é aquela frase, uma imagem fala mais que mil palavras e essa imagem, ela fala muito para mim. O que vocês veem? Quando vocês olham para essa figura, o que vocês estão vendo aí? Coragem. Coragem. Coragem, Rafa. O que mais? Ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem? Foi isso? Isso. O que mais? Suporte. Suporte. Confiança, falaram aqui no chat, a Rosiane. Confiança. Alguma outra ideia, gente? Incentivo. A Clarice falou. A Lu falou cuidado. São muitas coisas, né? Que vêm quando a gente olha para essa imagem, né? Aposto. O ar. Ponto de partida. Ponto de partida? Ponto de partida. Interessante. Essas vão. E é muito legal como que cada um vai ver de uma forma, né? Assim, a imagem, ela vai remeter para cada um de nós alguma coisa um pouco diferente. Mas dentro de tudo isso que foi falado, algumas coisas que ficam para mim dessa imagem, e eu gosto muito dela porque ela me traz algumas ideias um pouco contraditórias, é isso. De um lado, eu vejo essa ideia do suporte, eu vejo essa ideia do cuidado, eu vejo essa ideia da entrega, de uma confiança desse anjo mais jovem que se deixa quase que empurrar por esse outro mais ancião. Então, tem aí alguma coisa desse mais velho que empurra o outro diante de um abismo, a gente poderia ver dessa forma, né? Ele empurra no abismo, mas ao mesmo tempo ele sustenta. Ele não empurra para ele cair, ele empurra para ele voar. Ele empurra para ele conseguir sair sozinho daquele ponto de partida, que acho que foi o João que trouxe. Então, ao mesmo tempo tem esse lado, mas tem alguma coisa que te coloca diante do desconhecido, diante do possível temido. Tem um abismo, tem um vazio ali para fora, né? Então, essa imagem me faz pensar muito no que nós fazemos enquanto comunicadores na área de saúde. Porque as nossas, no dia a dia da nossa clínica, muitas vezes nós vamos ter que levar notícias difíceis, nós vamos ter que falar sobre coisas árduas, nós vamos ter que enfrentar sofrimento, nós vamos ter que falar sobre notícias ruins. Então, às vezes, a gente tem essa impressão, né? Que a gente vai ser aquele que vai jogar o paciente ou o familiar à beira do precipício. A gente vai empurrar ele naquele desconhecido, naquele medonho, naquele amedrontador. Às vezes, essa vai ser a nossa função. Mas a grande arte que eu entendo é que a gente vai ter que saber fazer isso de modo a suportar essa situação junto com eles. Então, a gente não vai simplesmente colocar a notícia difícil, trazer a má notícia e jogá-los ali diante do nada. A gente vai estar junto e vai, de alguma forma, sustentar, suportar isso em conjunto. Então, eu fico com essa ambiguidade dessa imagem e trago isso muito para a nossa vivência da comunicação dentro do ambiente da saúde. Alguma coisa que eu acho muito interessante quando a gente vai falar sobre a comunicação, essa frase que é de um industrial, uma pessoa da área do business, mas ele fala alguma coisa que, para mim, ressona muito fortemente. Ele diz que o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, eu puse essa imagem aí da frequência, porque muitas vezes quando a gente está numa comunicação, a gente tem que ajustar o nosso radar, a nossa antena, para entrar na frequência do outro. E para entender o que é colocado, muitas vezes, de forma implícita ou nas entrelinhas. E essas sutilezas da comunicação é que muitas vezes vão fazer toda a diferença. A gente sabe muito bem que, para ter uma boa comunicação, a gente vai precisar muito mais do que palavras, a gente vai precisar muito mais do que só a linguagem verbal. E aí a gente tem o Chaplin, que é um mestre dessa linguagem não verbal, e eu trago essa frase do Freud, que eu acho que é bem emblemática. Ele diz que aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir pode chegar a convencer-se de que nenhum mortal pode guardar um segredo. Embora seus lábios estejam silenciosos, ele fala com a ponta dos dedos. A traição mina de cada um de seus poros. Ou, na fala do Lao Tse, a alma não tem segredo e o comportamento não revela. Então, tanto para nós, se isso é uma via de mão dupla, porque nós, profissionais, vamos ter a nossa linguagem não verbal, o nosso gestual, a nossa mímica, o nosso tom de voz, a nossa hesitação na fala, a nossa influência, as nossas paralinguagens. A gente vai ter tudo isso e também o nosso interior por fazer tudo isso. E quando a gente consegue fazer essa orquestragem e trabalhar com esses sinais da comunicação não verbal, a gente vai ter uma riqueza muito maior de informação. Então, sempre lembrar da importância da comunicação não verbal. E aí eu trago a Adélia Prado, que é uma das que eu realmente adoro, foi talvez a primeira poetisa que eu li na minha vida quando eu era menina, e ela traz essa poesia que chama Antes do Nome. Não me importa a palavra a esta corriqueira, que era o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, os sítios escuros onde nasce o de, o aliás, o o, o porém, e o que. Essa incompreensível muleta que me apoia. Entender a linguagem entende Deus, cujo filho é verbo, morre quem entender. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda muda, foi inventada para ser calada. Em momentos de graça infrequentíssimos, se poderá apanhá-la em peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. Adélia Prado é demais, de Divinópolis, igual o nosso amigo Alexandre, que vai falar para vocês sobre compaixão no curso logo mais. E aí eu pergunto para vocês, gente, quando a gente tem uma incongruência, uma dissonância entre o que se fala e o que se percebe com a linguagem não verbal, qual que é a mensagem que vocês acham que fica para o paciente, para o familiar, para o seu colega de equipe, quando existe essa dissonância? se eu falo para vocês, gente, boa noite, muito animada para dar essa aula hoje, eu gosto muito desse tema. o que vocês recebem ali? qual que é a mensagem que fica para vocês? é uma mensagem compatível com a minha fala ou ela briga com a minha fala? o que vocês acham? o não verbal, né? vem um pouco o entusiasmo disse a Tânia e é isso, quando a gente, o paciente vira para a gente e pergunta então, doutora, vai ficar tudo bem, né? e você titubeia, você gagueja, você tira o olhar do contato direito com o paciente ou você começa a fazer algum gesto adaptador o que isso vai contradizir a sua fala e o paciente vai te pescar e vai te ler imediatamente e muitas vezes, né? a gente percebe isso e parece que os pacientes vão ficando cada vez mais com o senso o sexto sentido cada vez mais afiado quando eles estão chegando próximo do final da vida é como se agora só tem tempo para o essencial só tem tempo para o que realmente importa então, eles vão chegando no final da vida parece que vai ficando ainda mais aguçado esse senso de intuição, né? então eu falo que assim as pessoas podem até falar e se impostar e fingir mas elas não enganam a energia delas não enganam e não enganam os pacientes de jeito nenhum então a gente tem que ter muita atenção e cuidado com o nosso não verbal e falando de comunicação tem um outro ponto que eu acho muito importante que é a escuta a escutativa e a diferença que existe entre ouvir e escutar então muitas vezes a gente para realmente escutar existe um esforço consciente existe algo que é proativo é diferente de simplesmente o ato repassivo de ouvir eu ouço alguma coisa acontecendo eu ouço um barulho eu ouço minha filha falando ali no fundo mas será que eu estou escutando de fato? então a escuta pressupõe uma disponibilidade pressupõe uma entrega pressupõe um ato de fato genuíno e de interesse pelo outro então essa escuta ativa ela é capaz de transformar uma comunicação ruim numa comunicação efetiva e é interessante porque as pessoas sabem quando elas estão sendo escutadas de uma forma eficiente de uma forma verdadeira então esse ato de escutar é alguma coisa que faz toda a diferença quantas vezes a gente tem um encontro com o paciente e a gente conversa ele nos fala alguma coisa importante a gente termina essa consulta e a gente não faz nenhum tipo de intervenção específica a gente não prescreve um remédio a gente não pede um exame e o paciente sai e fala nossa doutora foi tão bom vir aqui hoje nessa consulta me fez tão bem e às vezes a queixa que ele trouxe até desaparece então é esse efeito terapêutico de uma boa escuta que a gente nunca pode deixar de utilizar para fazer uma boa comunicação e aí nós que somos mineiros a gente tem essa expressão né que é a expressão observê que observê significa olha para você ver então olha para você ver entre olhar e ver tem uma distância entre ouvir e escutar tem uma distância então esse exercício essa disposição ela modifica a qualidade da sua comunicação e aqui eu queria trazer uma outra um outro aspecto da comunicação que eu acho bastante curioso que é a importância que tem a gente manter um olhar de curiosidade um olhar de não saber ou seja quando eu chego para encontrar um paciente para conversar com uma família eu não posso ter o script todo pronto eu não posso saber exatamente o que eu vou falar existe alguma coisa de imponderável naquele encontro existem outras pessoas que muitas vezes eu não conheço eu não sei qual é o olhar dela sobre aquela situação então é essa esse espírito de curiosidade que a gente poderia chamar de um olhar de principiante é um pouco essa coisa da criança que olha com maravilhamento com encantamento para as coisas isso é importante na comunicação eu estou diante de uma história que é completamente diferente da minha que é completamente desconhecida muitas vezes para mim então este olhar eu estou entrando ali e eu posso ser especialista naquele tema técnico eu posso ser a experta no tratamento de determinada coisa mas o grande mestre daquela história é o paciente ou é o familiar dependendo do encontro que a gente vai ter então este olhar diante do outro essa curiosidade perante uma história que é desconhecida é fundamental e um outro exercício muito importante dificílimo de fazer é o exercício do não julgamento eu falo que a gente é humano e o humano vem já com esse esse arquivo de casa a gente nasce julgando porque o julgamento de alguma forma ele é necessário até para a nossa sobrevivência no mundo a gente olha alguma coisa e julga é seguro não é é perigoso não é posso ir não vou então isso faz parte da nossa natureza o julgar mas nesse caso o julgamento que eu acho que a gente precisa trabalhar é a gente não se apegar muito a esses julgamentos que às vezes acontecem de forma até automática você olha uma pessoa pelo jeito que ela anda pela forma como ela se veste ou por algum adereço que ela tem você já faz algum pré-julgamento sem querer inconscientemente isso é nosso então às vezes eu penso que a gente não precisa ficar brigando com isso mas a gente tem só que ter consciência disso olha estou julgando e pode ser que esse julgamento seja errôneo muitas vezes ele é então não se apegue ao seu julgamento fique atento para esse julgamento esteja consciente do que você costuma fazer diante do outro que a gente vai fazer isso e aí quando você se prende ao seu julgamento você perde muito você fica muito pobre porque você fica só com o que você já tem que é o seu julgamento então esteja aberto para o novo esteja aberto para o que você não sabe e essa frase eu acho legal que estar consciente de que você é ignorante já é um primeiro passo do seu conhecimento o primeiro degrauzinho que você tem que subir é ter a consciência da sua ignorância porque aí você vai buscar saber pior é aquele que acha que já sabe tudo aí nesse aí não tem jeito de aprender mais nada e aí tem essa frase do Edgar Morin que é um pensador como ele diz transdisciplinar e faz nessa semana que vem ele completa 100 anos de vida e eu estava assistindo uma live em que ele participou recentemente e ele tem essa frase que eu fiquei pensando sobre ela a totalidade é a não verdade e aí ele tem várias teorias muito interessantes e uma delas é que a gente não consegue aprender de forma absoluta a verdade tem sempre alguma coisa que escapa tem sempre alguma coisa que é incalculável que não é medida que é mistério que é um enigma então ele traz essa ideia de que quando você esgota alguma coisa isso não é real então a totalidade é a não verdade é uma frase que me impactou e eu fiquei refletindo sobre ela acho que ela tem muito a ver com essa história da comunicação e aí a gente pensar que dificilmente a gente vai conseguir ter a totalidade da compreensão de alguma coisa de alguma história de algum paciente de alguma condição de alguma doença porque a gente vai ter sempre olhares a gente vai ter sempre pontos de vista então pontos de vista alguém já falou que é a vista de um ponto então essa figurinha eu gosto dela porque ela traz essa ideia muito claramente de um lado o homem olha e vê o número 6 e está convicto que é o número 6 e ele vai dar a vida por isso do outro lado desses 6 tem um outro um outro observador dessa figura que vê um 9 e jura de pé junto que é um 9 e aí se a gente ficar cada um cada uma dessas duas figuras presa na sua verdade não sei que é 6 absolutamente isso aqui você não está vendo não sei você é um ignorante você é ridículo você é um idiota não é possível que você não está vendo um 6 isso aqui é óbvio ao passo que o outro vai insistir e vai ser tão veemente quanto aquele que vê o 6 mas ele vê um 9 então na comunicação se a gente ficar nessa de eu vou defender o meu 6 e você vai defender o seu 9 nós não vamos chegar em lugar nenhum porque a comunicação ela pressupõe um tornar comum ela pressupõe alguma coisa que eu compartilho com o outro então eu tenho que entrar em conexão com esse outro para que a comunicação se faça então eu tenho que de alguma forma ter humildade suficiente para sair do meu lugar para sair desse lugar conhecido e seguro que é o 6 dar a volta olhar do outro lado e falar gente gente não é que pode ser 9 também então essa flexibilidade essa capacidade de entender que pode ser que o que eu estou tão certo não seja o certo isso na comunicação é fundamental essa capacidade de entender que cada um vai ter uma perspectiva diferente e cada um vai ter a sua relação a sua construção individual e única para aquela mesma situação então essa é para mim esse é um princípio fundamental para uma boa comunicação porque se a gente chega muito seguro de si muito cheio de certeza fica difícil o espaço para construir uma comunicação vocês não acham fica difícil você trocar com o outro porque a comunicação é isso ela é via de mão dupla ela não é igual a informação que eu vou aqui e te comunico de forma estanque que é isso é uma informação pura e simplesmente na comunicação não ela pressupõe um diálogo ela pressupõe essa via de mão dupla em que eu trago eu recebo e de acordo com o que eu recebo eu trago e aí eu vou interagindo e essa coisa vai se complementando ao longo do trajeto então isso é muito importante para a gente entender a beleza da comunicação e as dificuldades porque isso torna tudo difícil e aí eu lembrei desse livro que era um dos livros que eu mais gostava quando eu era criança chamou isto ou aquilo quem tem filho pequeno ou quem passou por isso na infância chamou isto ou aquilo e esse essa poeminha que a Cecília Meirelles traz ele fala assim ou é isto ou é aquilo ou se tem chuva e não se tem sol ou se tem sol e não se tem chuva ou se calça a luva e não se põe o anel ou se põe o anel e não se calça a luva quem sobe nos ares não fica no chão quem fica no chão não sobe nos ares é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares ou guardo o dinheiro e não compro o doce ou compro o doce e não guardo o dinheiro ou isto ou aquilo ou isto ou aquilo e vivo escolhendo o dia inteiro não sei se brinco não sei se estudo se saio correndo ou fico tranquilo mas não consegui entender ainda qual é melhor se é isto ou aquilo e quando a gente é criança é muito assim ou é isto ou é aquilo e aí a gente vai crescendo e a gente vai vendo que a vida é complexa e muitas vezes nessa complexidade a vida é isto e aquilo a vida não exclui então ao mesmo tempo é triste e tem coisas felizes para celebrar ao mesmo tempo eu sei e não sei ao mesmo tempo eu vivo e eu também estou morrendo então essas contradições esses paradoxos eles estão todos dentro da vida e eles estão todos dentro dessa comunicação que muitas vezes é isto e aquilo e é um ponto que eu acho que a gente fala às vezes pouco é a importância do aspecto afetivo da comunicação a gente gosta muito de estudar a comunicação e eu prezo muito a construção de habilidades o apreço pela busca da técnica na comunicação mas a razão ela não dá conta de tudo e a gente pode ficar passar a vida inteira lendo textos capítulos de livros protocolos que provavelmente a gente não vai conseguir ser um bom comunicador se a gente não trouxer para a comunicação esse aspecto que é indissociável na minha opinião da comunicação verdadeira que é o afeto e aí quando a gente fala disso fica parecendo uma coisa um pouco etérea ou um pouco subjetiva demais mas é assim e a gente precisa trabalhar isso porque muitas das vezes a gente valoriza muito o técnico e o científico e esse lado mais sutil não é tão valorizado e aí de novo a Adélia Prado vem me ajudar e ela diz que minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina do mundo não é a coisa mais fina do mundo é o sentimento e é o sentimento que vai fazer com que a gente torne essa comunicação uma comunicação de fato capaz de chegar até o outro vocês já devem ter passado por situações em que do ponto de vista técnico ou do ponto de vista da organização analítica de uma comunicação ela foi muito bem feita muito bem pensada mas no final se saiu com aquele gostinho amargo de não foi legal não teve o efeito que eu queria eu acho que eu não cheguei até as pessoas isso já deve ter acontecido com vocês em alguma situação e muitas vezes o ingrediente que falta é alguma coisa relacionada a esse esse incalculável esse dificilmente trabalhável do sentimento e do afeto então isso vai fazer diferença na comunicação e muitas vezes é algo que naturalmente a gente tem que estar atento aberto e acolher porque existe não sei se vocês têm essa mesma sensação mas existe para mim um certo preconceito com o afeto no mundo da saúde da ciência eu estava ontem conversando com o esposo de uma paciente que estava internada conosco está internada conosco com ele e ela está em processo ativo de morte e o esposo um senhor que já é casado com ela há mais de 50 anos estava do lado dela muito carinhoso e procurando ser forte ele fala não, eu não quero chorar perto dos meus filhos mas às vezes na hora que ele sai eu desabo e aí a gente começou a conversar e aí ele me agradecendo por estar ali por estar do lado dele e aí no final ele falou assim eu queria te desejar doutora muita coragem e queria te desejar que você nunca deixe seus sentimentos interferirem no seu trabalho porque deve ser muito difícil esse trabalho que a senhora faz então a senhora tem que tomar muito cuidado os sentimentos não atrapalharem o trabalho da senhora saber separar o emocional do profissional é claro que eu não contradisse ele naquele momento era um momento em que ele precisava ser acolhido mas eu fiquei com aquilo para mim e eu discordo veementemente desse senhorzinho porque eu acho que sem o sentimento seria impossível fazer o trabalho que eu faço então quando a gente pensa nisso existe sim um preconceito e eu já ouvi isso algumas vezes de que nós que somos profissionais de saúde nós não podemos nos envolver com os pacientes nós podemos nos afetar pelo paciente porque senão o médico tem que saber separar as coisas nós temos que ser frios tem que saber qual que é o nosso papel qual que é o nosso lugar não existe essa pretensa separação das coisas como se a emoção fosse algo ruim como se a emoção fosse algo que devesse ficar de fora como se isso fosse possível né gente então eu fico perguntando assim o que que é esse lugar do afeto e aí eu gosto de ir nas raízes das coisas e aí do latim afeto vem de aficele afectum que significa produzir impressão então tem a partícula ad que é em ou para e fat que é fazer operar agir produzir alguma coisa que me causa impressão ou do afetos participe do passado do verbo afit ele tocar como ver o espírito e por extensão unir fixar também a gente pode usar como sentido de adoecer ele foi afeto de tal doença então percebam que como que eu vou cuidar de alguém sem que esse alguém produza em mim uma impressão sem que esse alguém de alguma forma me toque me comova o espírito vai ser difícil principalmente quem faz cuidado paliativo então essa ideia de que o afeto é algo que deve ser colocado de fora da nossa equação do cuidado na minha opinião é um ledíssimo engano o afeto ele é fundamental e ele faz toda a diferença então acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o pensar e o sentir entre a mente e o coração entre a razão e a emoção e aí eu gosto dessa proposta da razão sensível é tão bom quando a gente encontra uma uma congruência quando a gente é coerente entre o nosso pensar e o nosso sentir e isso vai naturalmente se refletir quando a gente está em comunicação com o outro e aí eu fico imaginando assim que a gente comunica o tempo todo um monte de coisas quando a gente tem algum paciente sobre os nossos cuidados e aí me veio essa música do Renato Russo né sei que às vezes uso palavras repetidas mas quais são as palavras que nunca são de e às vezes a gente vai cuidar do paciente a gente vai fazer aquele monte de perguntas que fazem parte das perguntas importantes de serem feitas mesmo se eu dormiu se eu fiz cocô se eu vomitou melhorou a dor mas às vezes a comunicação mais importante ela vai passar por outro lugar por outras esferas ela vai passar por perguntas como o que faz sua vida valer a pena se quer viver mais pra fazer o que o que que tem sentido pra você e o que que seria pior do que a morte o que que seria insuportável pra você ou aonde tá o seu sagrado do que que você tem medo são perguntas assim que podem descortinar uma série de valores de crenças de sagrados que se a gente não fizer essas perguntas a gente vai trabalhar só na superficialidade e claro pra fazer perguntas assim a gente precisa do que a Rafa falou lá na frente quando a gente tava falando da figura é coragem a vida que é da gente é coragem então pra gente comunicar direito mesmo a gente tem que ter coragem e um dos aspectos que pra mim calam muito fundo e me fazem ter um compromisso e uma responsabilidade muito grande quando eu falo de comunicação é que sem uma comunicação a gente não permite que um dos princípios fundamentais um dos pilares do cuidado paliativo seja exercido que é a capacidade de escolher é a autonomia do nosso paciente diante do que lhe toca como vida como morte então como é que alguém vai escolher vai exercer essa sua autonomia se ele não tem conhecimento de causa se ele não foi comunicado devidamente o que que tá acontecendo então é o nosso dever e eu falo isso com muita convicção é nosso dever aprender a comunicar porque nós temos para com nossos pacientes para com seus familiares essa missão porque se nós não comunicarmos direito eles não vão poder exercer esse direito de autonomia eu preciso ser honesto eu preciso ser claro quando eu trago essa informação então uma das grandes um dos grandes objetivos da comunicação é ajudar o paciente a entrar em contato com aquilo que ele reconhece que é o melhor curso de ação para ele dentro da visão dele e juntos a gente encontrar caminhos para executá-lo mas se ele não sabe do que se trata se ele não sabe que diagnóstico que ele tem se ele não tem ideia do prognóstico se ele não sabe quais são as possibilidades de tratamento o que que isso tem de risco e benefício como é que ele vai escolher e a gente tem que saber que a forma como a gente comunica vai transformar essa possibilidade de escolha porque dependendo do jeito que eu falo com o paciente eu posso manipular essa escolha do meu paciente e a gente que é profissional de saúde sabe disso então dependendo da maneira como eu falo como eu apresento as alternativas eu posso conduzir o meu paciente a tomar uma decisão posso influenciá-lo na direção de uma decisão por exemplo o senhor tem um tumor e nós vamos precisar operar com a cirurgia o senhor pode ficar curado o senhor pode não querer fazer a cirurgia aí o senhor que sabe será que essa forma de comunicar eu estou de fato honrando a autonomia do meu paciente será que eu de alguma forma não trago já a minha decisão e influencio de maneira direta ou indireta a decisão do meu paciente então a gente tem que ter muito cuidado ter muito zelo pela comunicação e entender o impacto que ela pode ter a vida do mundo então cuidar para essa comunicação ser bem feita é uma forma de garantir a liberdade de escolha verdadeira e a qualidade dessa escolha porque muitas vezes o paciente vai escolher e você vai falar não o paciente falou isso ele escolheu isso mas será que essa escolha foi uma escolha fundamentada será que ele realmente tinha os elementos para fazer essa escolha e aí tem uma frase no livro do Victor Frankl que em busca de sentido no prefácio tem essa frase que diz que o último dos privilégios humanos é a capacidade de escolher nossa atitude em um determinado conjunto de circunstâncias e isso preservar isso pode ser a máxima experiência de dignidade para alguém que está no final da vida então a gente tem que ter cuidado com a comunicação e o William Osler que é um dos grandes clínicos de todos os tempos ele trazia um questionamento que vai nos acompanhar nós que somos da área de saúde nós que somos médicos ele vai trazer essa característica que é extremamente incômoda ele fala de uma característica angustiante na vida na qual você está prestes a entrar isso é uma fala dele para os estudantes de medicina ele está fazendo um discurso para a turma que está chegando ele fala dessa característica angustiante na vida na qual você estudante de medicina está prestes a entrar e essa característica é a incerteza que pertence não apenas a nossa ciência e arte mas as próprias esperanças e medos que nos tornam homens ao buscar a verdade absoluta almejamos o inatingível e devemos nos contentar em encontrar fragmentos dela então saber lidar com a incerteza gente é um exercício necessário que a partir do momento que a gente está lidando com vidas com pessoas tem muito de incerto e a gente tem essa tentativa quase que infantil de manter certezas de medir coisas quantas vezes o paciente está ali em uma fase finalzinha mas alguém quer pedir um hemograma para ver quanto é que está o leucose alguém quer pedir um PCR porque aquilo ali me dá um senso quase que de gozo diante de um conhecimento que eu domino diante de um controle que eu tenho sobre o outro e aí a gente precisa entender que vai ter que abrir espaço para o que a gente não sabe para o que é incerto para o que é imponderável e a gente vai ter que conviver com isso e outro dia uma amiga me ensinou que alguém não sei se na década de 80 ou 90 cunhou uma expressão que era o mundo VUCA e aí VUCA era um acróstico de volatilidade U de uncertainty de incerteza ser de complexidade e a de ambiguidade ou seja a gente vive num mundo que é complexo é volátil é ambíguo e é incerto e lidemos com isso como dizem lidemos com isso aí eu queria trazer para vocês essa história aqui dos vieses cognitivos isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente e eu fiquei encantada com esse negócio é viés cognitivo de uma forma muito simplória quem quiser estudar sobre isso heurística tem muita coisa interessante sobre esse assunto mas o viés cognitivo é uma forma de parcialidade a favor ou contra algo que o indivíduo que está enviesado não tem acesso nem controle e aí o Descartes fala isso uma das características do erro é não se perceber enquanto erro então a gente o viés ele é exatamente isso você não percebe que você está enviesado então você estabelece um atalho um padrão distorcido de julgamento que vai acontecer e vai te levar para lugares que você não imaginava que você iria e aí isso me faz pensar muito no inconsciente de Freud e quando ele fala que o homem não é senhor da própria casa quando a gente toma muitas atitudes quando a gente tem muitas reações e a gente estabelece padrões nas nossas vidas baseado em coisas que a gente não acessa coisas inconscientes e aí eu li esse livro que eu recomendo do Daniel Kahneman que foi inclusive prêmio Nobel um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de economia e aí ele traz nesse livro uma série de explicações e vai te levando a compreender como são esses mecanismos que os nossos as nossas mentes fazem para nos levar a determinadas conclusões completamente erradas e aí eu trouxe aqui para vocês existem vários desses vieses são mais de 20 e eu trouxe alguns que eu acho que impactam muito na nossa prática e na nossa comunicação o primeiro é o viés de confirmação o viés de confirmação é assim está muito atual a história da COVID do tratamento precoce então aquela pessoa que já definiu que ivermectina funciona então ela já parte dessa ideia de que a ivermectina é boa porque ela lia um trabalho sobre isso então ela tem esse conceito firmado então ela vê cinco pacientes que usaram ivermectina e sararam e aí ela fala está confirmada a minha hipótese esses cinco pacientes usaram ivermectina os cinco saíram está confirmada a minha hipótese eu me apego a todo dado que confirma aquela hipótese que eu já tenho eu não estou preocupada em saber que outros cinco não usaram ivermectina e curaram do mesmo jeito ou outros cinco usaram e morreram mas isso não importa o meu viés é aquele que eu pego que me confirma e a gente faz isso o tempo todo o outro viés é o viés de ancoragem ancoragem é assim eu tenho uma informação e eu me apego a ela quer ver uma que é frequente a gente ter lá no hospital assim ah essa família é difícil nossa filha nossa senhora essa filha aqui pelo amor de Deus então eu já entro para aquela comunicação eu já entro no quarto filho é difícil então qualquer coisa que acontecer ali naquele cenário naquela conversa eu já vou me ancorar na filha difícil aí a filha começa a falar da dificuldade que foi medicar a mãe durante a noite que ela pediu várias vezes a medicação e a medicação não vê aí eu já penso não filha é difícil filha é difícil e eu deixo de ver que na fala dessa filha é difícil tem uma verdade tem algo que precisa ser tratado algo que precisa ser visto mas eu estou ancorada naquela ideia da filha difícil depois tem o viés da disponibilidade que é quando eu tenho uma informação disponível e ela passa a ser o meu parâmetro então teve uma vez que a gente estava discutindo sobre hipoglicemia no final de vida se a gente deveria ou não dar soro se a gente deveria ou não preocupar com isso e aí um colega falou assim ah mais uma vez eu tive um caso de um paciente que teve uma crise convulsiva porque ele ficou hipoglicêmico então eu sempre dou soro glicosado para os meus pacientes então ele ficou ali com aquele viés da disponibilidade daquela informação que hipoglicemia gerava crise convulsiva então aquele aquela experiência para ele fica muito disponível ali então ele se aferra a ela e volta com ela toda vez e aí isso gera o chamado viés de disponibilidade mas quantas outras vezes né os pacientes não receberam soro glicosado e não tiveram crise convulsiva percebem o que é o viés da disponibilidade um outro viés interessante é o viés pró-esculha esse viés é assim a gente escolhe alguma coisa e a gente só vê o lado bom eu resolvi dar antibiótico para o paciente ele já está com todos os critérios de final de vida ele já tem todos os scores definindo que ele tem uma sobrevida pequena mas eu acho que o antibiótico vai valer a pena ele está secretivo eu acho que esse antibiótico pode melhorar a qualidade de vida dele ele está febril essa febre vai ser desconfortável então eu resolvo dar antibiótico e aí eu otimizo o meu tratamento eu entro com antissecretivo eu entro com antipirona fixa e aí o paciente no outro dia eu chego para ver o paciente está melhor e aí eu penso assim do meu antibiótico melhorou o paciente e aí o paciente começa a ter diarreia e aí em vez eu penso poxa diarreia pode ser do meu antibiótico mas aí não a diarreia não não a diarreia tem outra outra causa eu estou focada só no que tem de pró da minha escolha o que tem de positivo da minha escolha e isso também a gente faz o tempo inteiro e esse outro que é o viés de resultado viés de resultado é quando a gente avalia a pertinência de uma conduta ou de uma escolha pelo resultado independente se ela for uma escolha correta ou não quer ver uma coisa que a gente faz às vezes um paciente que tem algum grau de fragilidade já muito importante que pelos critérios técnicos ele não seria elegível para uma terapia intensiva mas alguém por algum motivo leva esse paciente para o CTI esse paciente é tratado com medidas invasivas e ele sai do CTI e aí o seu colega que levou o paciente para o CTI fala assim tá vendo ele saiu viés de resultado ele acha que porque o paciente saiu ou seja o resultado foi o paciente sobreviveu ele acha que então a escolha de ter levado o paciente para o CTI foi uma escolha acertada quando na verdade não foi mas eu parto da avaliação do resultado para analisar minha tomada de decisão percebem? então isso só para trazer para vocês algumas dessas heurísticas e aí é super interessante esse livro é sensacional e eu fiz uma experiência de ler com a minha menina de ter uma filha de 21 anos e a gente combinou de ler juntas então a gente lia e aí uma ficava explicando para a outra mas olha só olha esse exemplo e aí a gente foi fazendo um bate-bola ainda tem não terminei de ler o livro ainda não mas eu recomendo fortemente um livro fascinante e ele traz muito disso dessa percepção do quanto a gente é enviesado na nossa forma de pensar e muitas vezes gente quando vem esse tema da comunicação às vezes a gente faz essa aula para acadêmico para liga e muitas vezes o pessoal fica com aquela expectativa um pouco de receita de bolo como é que é a gente vai fazer como qual que é o protocolo como é que funciona esse negócio de comunicar e obviamente que não tem receita nenhuma de bolo mas se a gente pudesse pensar e fazer uma analogia para que a receita da comunicação funcione a gente precisa de alguns ingredientes que eu considero que são fundamentais eu pus 10 aqui que eu acho que são condições sine qua non a escuta a empatia a compaixão a atenção o interesse a entrega a conexão o silêncio e o afeto e com esses ingredientes tem um modo de fazer e esse modo de fazer precisa de disponibilidade generosidade delicadeza humildade e serenidade e é claro que isso aí é uma receita que é super difícil de conseguir né exercício promovido a gente conseguir juntar tudo isso fazer uma comunicação e aí não é só na vida profissional né em todos os os âmbitos da nossa vida aí quem é que pode ensinar pra gente como comunicar claro que vão ter várias formas né essa que nós estamos aqui é uma a gente conversar sobre isso a gente falar com pessoas que tem vivência sobre isso a gente trocar ideias a gente fazer cursos a gente ler a gente estudar mas se tem alguém que pode ensinar pra gente é o paciente e aí eu queria terminar contando uma história pra vocês recentemente me marcou de um paciente que eu acompanhei de 35 anos de idade que tinha um câncer muito avançado esse câncer já tinha um diagnóstico há cerca de 3 anos um câncer na transição isófago gás ele já tinha feito uma série de tratamentos tinha ficado bem durante um tempo esses tratamentos e de um tempo pra cá a doença tava degringolando ele vinha piorando ele vinha tendo intercorrências e aí interdou conosco nessa última vez por causa de uma feira e conversando com ele e conversando com ele alguém quer falar alguma coisa gente? bom então vou continuar então conversando com ele ele contava que nos últimos tempos ele muita coisa tinha mudado na vida dele ele tava deixando de fazer coisas que antes ele gostava que ele conseguia comer tava sendo cada vez mais difícil então a doença dele tava piorando ou como a gente costuma usar na linguagem genética a doença progrediu o que é super estranho se a gente pensar que progresso é uma coisa boa a gente usa esse termo que a doença progrediu e aí ele não conseguia mais comer ele que adorava comer uma pessoa que apreciava a comida ele já não conseguia comer nada pela boca ele já tinha uma estenose importante uma dificuldade de passagem do alimento ele não conseguia comer e mesmo com a tentativa de sonda que foi colocada ele empachava vomitava e não conseguia então depois a gente acabou descobrindo que a doença tava disseminada tinha um carcinomatório tinha vários pontos obstruídos ao longo do intestino então a via normal que ele sempre quis e sempre gostou e prezou não era mais possível de ser feito e aí começou a saga nutrição parenteral função vai pro bloco pega acesso e faz exame monitora estudo hidrolítico e procedimento daqui e a internação seguindo 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 com um grande grau de sofrimento pra ele e aí a gente ia sentindo que cada vez mais a gente precisava sentar e ter uma conversa difícil com ele e esse dia a gente entrou nessa especificamente nessa conversa tava um museu a médica que acompanhava ele no home care tinha um vínculo muito forte com ele e a psicóloga que também acompanhava ele nessa equipe multiprofissional do grupo que seguia ele em casa os pais dele estavam sentados no sofá a mãe sempre muito calada quase não falava nada quando ela tentava falar ela começava a chorar e o pai já com uma postura muito positiva falante contava algumas piadas fazia algumas graças no meio daquela história pra tentar trazer uma leveza pra aquele momento e o paciente sentadinho no leito me olhava e aquele olhar como quem faz perguntas mas fica pensando qual delas que vale a pena ele falar ele olhava pra mim no olhar dele vinha um monte de perguntas que eu ficava pensando o que que tá na cabeça dele o que ele vai me trazer e aí nessa conversa o paciente fica mais calado deixa o pai falar e aí o pai fala o pai conta o pai faz um retrospectivo de vez em quando o paciente dá uma olhadinha assim meio de soslaio pra mãe pra ver como é que a mãe tá indo e a mãe sempre muito contida assim segurando pra não chorar aí a gente conversa explico tiro as dúvidas uma série de exames uma série de dúvidas em relação a procedimentos que iam ou não iam ser feitos e a gente vai conversando sobre esses detalhes mais técnicos mas a sensação que eu tinha que tinha como se um elefante branco tivesse no quarto e a gente tivesse só rodeando rodeando mas não tivesse chegado no cerne da questão eu sentia que a gente ia ter que entrar mais profundamente na história e aí eu falo com ele nós falamos muita coisa hoje né você tá pensativa e tem alguma coisa que você tá querendo falar tem alguma coisa importante que você quer contar pra gente ele parou um pouquinho olhou pra baixo depois olhou pra mim e falou tem sim quanto tempo que eu tenho que era uma pergunta que de alguma forma a gente temia e antecipava ao mesmo tempo e tava ali acompanhando a gente desde o momento que a gente entrou no quarto e falou bom dia e aí eu respondi pra ele bem menos do que imaginamos quando você chegou aqui bem menos do que gostaríamos e aí o pai entra me interrompe e a sensação é que ele tava angustiado com o rumo que a conversa tava levando e aí ele virou pra gente e falou nenhum pai do mundo quer participar de uma conversa assim nessa hora ele que tava muito positivo até então começa a ficar com a voz mais embargada e aí ele fala mas entre nós né filho a gente não tem segredo a gente é um parceiro do outro você é meu companheiro de vida aqui a gente joga aberto e aí nessa hora a gente sentiu que tava dada a permissão pra gente seguir pra gente continuar de forma segura pra eles naquela conversa e aí o paciente me pergunta pela sua experiência é possível falar em prazo ele tava me pedindo mais mais do que eu tinha falado de forma um pouco vazia aí eu respondi é difícil saber ao certo eu imagino poucos meses ele aquece com a cabeça e me agradece aí ele busca no meio daquela comoção ele tenta firmar a voz firmar a peru como a gente fala e me olha olha pra médica do rum me quer e fala é muito importante pra mim pra casa eu já entendi onde estou e eu quero sair e assim foi a nossa conversa até que depois a gente foi tomar as providências e nós conseguimos depois muito um esforço de um trabalho conjunto da equipe do hospital da equipe do home care do convênio foi um trabalho muito bacana porque a gente conseguiu levar ele pra casa e ele tá em casa hoje vivendo a vida que ele tem pra viver mas eu quis trazer esse relato real de alguma coisa que é do nosso dia a dia e que talvez vai ilustrar de uma forma mais prática tudo que a gente falou até aqui e o caminho a gente faz é caminhando né gente então é é comunicando com os pacientes é estando ali prontos pra construir essas pontes porque a comunicação é isso comunicação é ponte é ponte pra gente encontrar o outro então eu termino com uma frase do nosso filósofo das massas chacrinha pra quem tem mais de 40 anos sabe o que eu tô falando que dizia que quem não se comunica se trumbica e aí é isso a gente tem que aprender a comunicar pra não se trumbicar deixei aí os meus contatos pra vocês se comunicarem comigo se quiserem e agora a gente abre pra conversar um pouquinho pra ouvir de vocês se eu conseguir se eu conseguir comunicar alguma coisa pra vocês Cris como sempre né quando eu penso em comunicação me vem sempre você a cabeça quando você falou da questão verbal e não verbal me vem muito o Elisabeth Kubler-Ross que falava que às vezes a gente fica ah o paciente não quer falar com a gente ele não quer se abrir mas a gente chega no quarto e já tá morrendo de medo do que ele vai falar né então às vezes a gente nem dá oportunidade pra que ele fale com a gente e realmente não é é muito difícil escutar tudo que a gente tem pra falar né então falar com cuidado às vezes acolher às vezes não é o que a gente queria ouvir às vezes a comunicação fica falha a gente tem que tentar de novo outras vezes não dá tempo infelizmente mas a gente tem que ir equilibrando os pratinhos né esse livro que você tava falando da rápido e devagar eu a Tânia já leu esse livro também ele é incrível o Alexandre Ernesto que me apresentou ele e tem várias dessas coisas né de analisar assim um ponto de vista né ver por uma perspectiva isso tudo cria viés aí queria muito te agradecer pela aula como sempre incrível né muita gente elogiando aqui e agora vou deixar o pessoal falar porque eu falo muito quem quiser pôr as carinhas aí eu acho legal ver as carinhas quem puder claro né gente às vezes é ruim ficar vendo essas janelinhas pretas e já não sabe como é que tá tô vendo tô passando aqui no chat pra ver os comentários o João falou do Levi Strauss sempre haverá o inacessível graças a Deus né João acho que se fosse tudo acessível ia ficar bem sem graça né o que mais hein gente que vocês queriam compartilhar boa noite eita Ania tá boa tudo joia tudo ótimo você tá sumida já a gente tá sumida né é todo mundo tá sumido um pouco mas eu tava bastante mesmo mas agora eu tô aí primeiro parabenizar né realmente a Rafa e você pela linda aula pela aula magna e realmente assim perceber como que assim com o passar do tempo né a gente vai fazendo isso algumas vezes essa comunicação e a gente tem que ir juntando né uma série de coisas né tanto realmente o que você fala a receita de bolo sim né aqueles aqueles ingredientes essenciais mas a prática e assim algo que a a Benebron fala muito né na coragem de ser imperfeita vulnerabilidade né às vezes a gente arriscar determinadas formas de conversar de uma forma diferente porque né eu venho de uma formação né bem antes do cuidado paliativo de Pilates e do Pilates a gente traz o Joseph Pilates falava muito que cada pessoa aprende de uma forma diferente cada um recebe de uma maneira diferente as informações tem gente que é mais sinestésico tem gente que gosta de mais imagem gosta de visualizar mais as coisas tem gente que gosta de saber o que está acontecendo no órgão interno da pessoa ali mesmo né e tem gente que já gosta de imaginar coisas então assim a gente inovar também né a gente ter cada um seu estilo né juntar todos esses ingredientes fazer um baita de um priming que também tem no livro né do Daniel Kellerman então assim fazer o priming ir para essa reunião ir para essa reunião assim preparado com tudo isso mas ter a flexibilidade de saber inovar de saber arriscar um pouco de ser vulnerável e acima de tudo ter a coragem né de fazer isso de uma forma amorosa de uma forma compassiva e enfim esse também é um assunto que eu não sou absolutamente apaixonada tô aí junto fazendo o curso mas né parabéns realmente pela pela palestra obrigada que bom que você tá aqui com a gente muito bom Cris prazer prazer meu nome é Luciana prazer eu sou formada há algum tempo mas recentemente eu iniciei uma pós-graduação em terapia intensiva pra lá lá no Hospital da Baleia tive a honra e sou muito grata de conhecer a Rafa na qual ela foi me inserindo aos cuidados paliativos que eu estou apaixonada eu tenho só elogios a fazer eu quero te parabenizar pela sua aula te agradecer por esse conhecimento porque eu acho que a única coisa que a gente leva da vida deu conhecimento passar isso com uma leveza e com uma tranquilidade com amor com o que você fez eu só te agradeço e agradeço muito a Rafa também por pouco tempo porque agora tem um nenenzinho chegando então ela tá de licença mas parabéns e eu sou extremamente grata e sempre que possível eu quero estar presente pra aprender cada dia mais seja bem-vinda ao grupo dos aprendizes a gente aprende junto né ok muito obrigada viu Rafa muito obrigada gratidão saudade de você Lu você já era paliativista você só me sabe aí Rafa eu vou te falar que eu tenho uma gratidão por você enorme e estamos juntas tá bom obrigada e amei viu obrigado pelo convite vou entrar já estou divulgando porque é sensacional e o amor o amor de você o que mais me tocou foi falar isso paciente não é um box e você estava presente isso me chocou e eu pude compartilhar nós somos seres humanos sim nós temos sentimentos e temos que olhar com o outro com compaixão com amor com discernimento e dar um conforto né essa situação foi inusitada Cris abrir pra turma que é interessante é verdade na sala conversando dos pacientes e aí alguém falou que o modo de não se envolver e não ter sentimento era tratar os pacientes como box box 1 box 2 aquele momento eu falei olha a gente precisa ter um cuidado né assim não pode levar pra casa todo o sofrimento porque senão a gente não consegue viver mas também se eu não entro ali na história do paciente né eu não consigo dar um tratamento adequado enfim fazer o meu melhor a pessoa tava em muito sofrimento assim tinha trabalhado muito tempo em UTI de covid perdido muitos pacientes então foi a maneira que ela encontrou aí alçava a sala delicadamente eu falei com a Luciana por favor não escuto 100% disso né a gente tem que achar um equilíbrio aí não é 8 nem 80 levar tudo pra casa mas também não é ser indiferente e quando ela falou isso no meio da aula assim aí já me veio a cena de novo mas infelizmente alguns profissionais vão se blindar né e aí vão impedir uma comunicação melhor com os nossos pacientes ou com os colegas mesmo né que já não aceita né tem aquela postura bem fechada mesmo isso isso é comum né Rafa assim essa questão de da frieza ser uma capa ser uma armadura ser um mecanismo de defesa mesmo pra não entrar em contato com esse vulnerável com esse ser que sofre que tá ali dentro porque né o que vai ser se eu entrar em contato com isso aí vai ser complicado né então e aí eu acho que tem um pulo do gato muito legal dessa história da comunicação que é quando a gente consegue sair da empatia e ir pra compaixão isso porque só a empatia é eu falo que a empatia é como se fosse um degrauzinho você tem que subir nele mas se você ficar parada nele você cai porque a empatia ela vai te desgastando porque esse tal de se colocar no lugar do outro que é um pouco chavão né e pra mim é totalmente utópico estar no lugar do outro você nunca vai estar né mas esse esforço esse movimento de se colocar no lugar de vulnerabilidade de fazer contato com o sofrimento do outro o tempo inteiro né 24 horas quem trabalha com isso então assim é extremamente desgastante e aí se você fica conectado com o sofrimento e se deixa envolver a ponto de se misturar com o sofrimento que é do outro e aí você começa a ter ele como seu você perde a capacidade de ser ajuda e aí quando a gente dá o pulo pra compaixão a gente vai buscando dentro da gente mesmo e isso exige muita prática muito autoconhecimento e cada um vai buscar seus caminhos né você tem que estar muito organizada ali dentro com as suas questões pra você estar aberto pras do outro pra você não se misturar com as do outro pra você não levar um sofrimento que é do outro pra você e pra que você tenha energia suficiente pra agir em prol do sofrimento do outro e não ficar só no sofrimento pra ficar ali naquela conexão do sofrimento do outro nossa esse paciente meu Deus tão jovem filhinho pequeno meu Deus do céu então a gente vai bom mas aí é tão jovem filhinho pequeno e o que que nós vamos fazer com isso como é que nós vamos sair dessa como é que eu vou te ajudar a encontrar a esperança de hoje então esse movimento que a compaixão traz ela eu acho que isso aí é talvez seja assim um salvador mesmo da gente sabe pra que a gente dê conta desse desse trabalho dessa missão que é difícil né é difícil gratidão muito obrigada viu obrigada a você Luciana o quanto é um grande desafio do médico formado eu conheço um pouco do que que é a carga o vírus de interesse de medicina e a falta que está uma abordagem como essa na formação dos médicos tem até agora uma proposição de lei que você assina né uma base assinada pra que seja introduzida a matéria de cuidados agrativos na formação da área de saúde do modo geral e não é só o medo é preciso que uma equipe que atenda que atenda bem um paciente a sua família essas pessoas todas tem que conseguir funcionar nessa mesma sintonia tendo absorvido e dado conta não só do conceito mas da vivência perceba isso não adianta não basta saber você saber essa aula foi maravilhosa e não basta só eu ter prestado muita atenção e por tudo isso em prática no nível conceitual tem todo um trabalho interior que eu imagino né que vocês da equipe de vocês cada um a sua maneira fácil pra dar conta desse trabalho que é maravilhoso o quanto falta na formação dos cursos de modo geral a oportunidade de se aproximar disso que vocês iam apresentar parabéns desse gato que briga mãe né gente vocês sabem né tenho um orgulho de ser filha dela viu é um parzinho incrível né Tânia a gente sabe bem disso tanto Tereza quanto Cris aí são poucos os elogios que a gente consegue fazer aí boa noite gente boa noite eu vejo o pessoal todo agasalhado aí eu no calor eu tô em Natal Rio Grande do Norte então aqui a gente o mais frio que a gente consegue assim uns 25 26 que delícia ótimo que bom que a gente aprende e assim agradecer mais uma vez por esse momento do entrelaçando vidas a pandemia me apresentou ao entrelaçando eu fiz alguns cursos com as meninas estava sentindo falta fiquei muito feliz porque agora eu tô entrando de férias mas vou fazer o curso já me organizei pra isso pra fazer o curso porque eu acho que a comunicação é algo extremamente importante nesse cenário que a gente tá vivendo porque eu acho que a gente não tá conseguindo se escutar eu acho que as pessoas estão falando muito é um barulho intenso e a gente não se escuta e esses três últimos meses eu tive a oportunidade porque assim eu sou enfermeiro já há algum tempo 24 anos e esse ano eu tô terminando minha graduação em psicologia e o meu o meu estágio foi na psico-oncologia especificamente nos cuidados paliativos num hospital oncológico aqui da cidade né então assim o quanto pra mim foi 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 importante né as diversas atividades que nós tínhamos feito antes as oportunidades de ouvir de aprender teoricamente algumas coisas mas me serviu muito pra entender que a teoria ela vai iluminar mas em alguns momentos ela vai se tornar insuficiente e a gente precisa fazer do encontro através da escuta né a possibilidade de construção de uma outra teoria né talvez uma teoria pra vida e aí quando eu vi a receita de bolo sabe Cristiano eu fiquei assim olhando pra receita de bolo e dizendo assim poxa né assim seria tão bom se a gente pudesse pelo menos dentro do processo de formação oferecer aqueles aqueles ingredientes né pra que a gente pudesse ter acesso porque há uma confusão muito grande né e assim eu vivi algumas experiências porque eu me chocava com o modo que algumas pessoas falavam né assim eu ficava irritado porque todo mundo percebia eu tenho uma certa transparência né então assim quando alguns colegas médicos chegavam que começavam a falar eu começava a abrir o olho e já é a coisa que ela fazia eu vou no seu pescoço se você não ajeitar essa fala se você não corrigir essa fala né e aí quando ele terminava de falar quando ele pensava em levantar eu dizia não, peraí peraí a senhora entendeu o que ele falou a senhora quer perguntar alguma coisa assim ficou claro quando ele falou isso, isso, isso aí a pessoa olhava e dizia não eu disse aí eu olhava e dizia assim pronto então assim o que a senhora quer perguntar pra ele pronto, adoro o que a senhora quer perguntar pra ele aí ele ficava, né naquele movimento eu quero ir embora daqui porque tinha algumas perguntas que eram extremamente difíceis e eu compreendia que era difícil mas era difícil pra todo mundo né e eu acho que esse exercício da comunicação do que você fala hoje à noite pra gente é muito importante a gente tem que aprender a escutar acho que a gente com o hábito do barulho né a gente acaba ouvindo os ruídos mas a gente tem pouca disponibilidade pra escuta porque a escuta demanda esse exercício de encontrar o outro e a gente tem uma dificuldade muito grande pros encontros né a cada dia eu fico mais preocupado com essas histórias da geração Z e Y essa coisa toda aí que estão se classificando que parece que quanto mais tecnologia a gente tem menos a gente consegue se comunicar né ao mesmo tempo que aproxima a gente se distancia que é uma coisa que o Mohan coloca e aí eu fiquei muito feliz quando eu vi a foto do Mohan o meu doutorado eu fiz no grupo de estudos da complexidade então eu tive imenso prazer de conversar a minha tese de doutorado com o Mohan olhando pra ele assim diversas vezes tomar banho de maio natal com o Mohan assim foram alguns privilégios que eu tive na minha vida acadêmica e o Mohan coloca algo muito interessante né quando ele vai falar dessa perspectiva da comunicação que ele vai dizer que não basta te comunicar te descompreender né e aí muitas vezes o exercício da comunicação ele esbarra na ausência de uma compreensão justamente porque a gente não usa essas ferramentas né esses ingredientes do bolo que você mostra então assim muita gratidão por essa por mais esse encontro de hoje assim foi um encontro que me comunicou muito né e eu fico cada vez mais decidido né a fazer o curso porque eu acho que a gente precisa fazer isso eu faço parte de um grupo no estágio que é um projeto que a gente tem que se chama hospitalizar-se e o próximo semestre a gente já optou e já decidiu que nós vamos conversar sobre comunicação né porque a gente percebeu que no cenário de covid a gente perdeu muitas questões embora tenha construído outras muito importantes a gente perdeu né tá todo mundo muito difícil né no processo de escuta e a gente vai conversar sobre isso sobre comunicação então assim acho que a aula de hoje foi um exercício pra gente pensar inclusive o projeto né que tá aí pra acontecer então obrigado mais uma vez obrigado Rafa obrigado Tânia né que são as pessoas que estão aí nesse movimento que me trouxeram pra entrelaçar que eu disse que eu não só entrelacei eu construí um nó com entrelação então obrigado que bom que esse nó seja laço né João gostei demais adoro esse sotaque gente é bom demais eu falo que a coisa mais gostosa é ouvir esse sotaque que bom acho que a gente conseguiu comunicar um monte de coisas né que sorte a sua hein ter tido essa experiência com o Mohan imagino que tenha sido única muito bacana a Olga elogiou Cris que ela gosta muito dessas aulas que misturam a teoria com a arte é muito a cara dela e a Olga ela é tão linda eu vejo ela no Facebook né e aí eu fico olhando pra cara dela eu acho ela tão linda a ela aí ó já vi a carinha dela é linda ô Cris obrigada bondade super obrigada e aí que mais gente tô vendo umas carinhas aí ó Terezinha ó Júli tá aí Júli quanto tempo que eu não te vejo quem mais que tá aí conhecido ó Júli sempre está nas nossas aulas vai estar no congresso da Sotamig esse ano a Cris também Terezinha então mais uma oportunidade aí referências fortes aí pra gente mais alguém gente quer compartilhar alguma coisa quer falar alguma coisa eu 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 acho ei Lu tudo bom o que que tá boa o tema é fascinante né é e nós vamos de certeza morrer aprendendo mas minha maior sede até tô matripulada nos próximos encontros né a partir da semana que vem é a comunicação quando as emoções estão desbalanceadas né tanto nossas quanto de pacientes da família né e e a sua apresentação foi leve ela traz essa estrutura esse cuidado né a importância disso é e fiquei muito feliz de te ouvir porque mais vozes tem que cantar essa toada né porque o que a gente tá vendo principalmente com burnout e o estresse né na área médica no geral é o oposto disso que você trouxe então vamos fazer coro né isso aí vamos fazer coro e eu não sei se vocês sabem gente a Lu tem uma peça e eu acho que ainda tá disponível no youtube não tá Lu tá tá se chama a única certeza e que é uma forma muito contundente de comunicação que é através da arte né ela faz um monólogo e fica a dica pra depois vocês verem é um monólogo forte né é algo pra digerir pra refletir e é linda 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 obrigada querida uma honra ter você na plateia agora acertou a plateia que bom a gente vai trocando muito bom eu também queria falar um pouquinho ei Sandrinha ei gente eu tô na alegria de estar aqui com vocês né tem muito a aprender com essa equipe maravilhosa e Sandrinha é da nossa equipe né Sandrinha tem você minha filha a gente nossa senhora Sandrinha é nossa super farmacêutica é a gente quer sempre estar mais perto perto de vocês né até agora descer e aí eu tava recordando aqui porque eu vivi o outro lado né de estar recebendo a comunicação do cuidado dos paliativos e a gente e a comunicação não verbal ela é muito clara eu me recordo que os médicos e a equipe maravilhosa que na época eu tentava comunicar o desfecho assim do tratamento da minha mãe né e a gente via que eles tentavam estavam com a vontade de comunicar que realmente estava chegando o fim de vida mas não sabia como e eu ficava observando aquilo ali né tava doendo pra todo mundo inclusive pros profissionais a gente via isso isso era claro e aí eu falava assim calma ô gente eu sei o que tá acontecendo não pode ficar tranquila tô sabendo tudo o que tá acontecendo então assim a comunicação não verbal ela é clara até pro paciente pro acompanhante né como que é é claro e essa semana a gente teve uma um exemplo disso que um paciente reclamou a respeito de um micropore e aí a gente eu tava observando e eu falei com o enfermeiro você foi lá viu o micropore o que aconteceu aí ele chegou lá e falou assim não cheguei lá o micropore estava colando tá funcionando normal o micropore aí minha acadêmica voltou e falou assim você esteve lá e conversou com um paciente conversou sim eu falei assim olha quando tem algumas reclamações assim às vezes é uma comunicação não verbal ele tá querendo comunicar que ele não tá satisfeito com algum tratamento você viu alguma coisa relacionada a isso aí ela falou assim ah realmente ela comentou alguma coisa a respeito de algum movimento então a gente tem que estar atento a essas questões porque às vezes a comunicação ela vem por outro caminho que é o da reclamação né que é por essas questões que a gente não percebe coisas mínimas né é o micropore mas não é o micropore né então é o que tá por trás do micropore né Sandrinha ó pro CV né ó pro CV mas e é interessante o quanto que é um a comunicação ela evita inclusive demandas jurídicas né ações legais e a gente sabe disso né tem muitos hospitais principalmente fora do Brasil que investem em treinamento de comunicação preocupados não só com a qualidade da assistência mas preocupados com reduzir demandas jurídicas porque a imensa maioria das demandas ela tem alguma coisa que deu errado na comunicação e eu tive uns treinamentos relacionados a atendimento ao cliente né que ele fala que quando a gente tá em contato que o paciente ou o cliente explode com a gente não é nem sempre com aquele momento ele é às vezes a última gota aconteceu ali com você né e quando a gente sai daquele momento porque o animal ele é a resposta ele é de ele é ou fuga ou ataque então quando nesse momento o ser humano ele sai da resposta de fuga e de ataque aquele que estava ali naquele momento de fúria ele sai daquele aquela parte do cérebro né que era de animal e volta pro racional peraí ela tá me dando razão peraí ela tá indo pro outro lado tem alguma coisa ela tá me dando razão né então e é interessante porque a gente na prática a gente vê que é difícil é difícil que aconteceu inclusive isso comigo porque eu já trabalhei com coleta de sangue sabe gente e aí dá tempo de contar um caso um taxista foi colher uma glicose em jejum e pós-prandial ele colheu o jejum e chegou na pós-prandial atrasada eu falei senhor não pode colher mais que duas horas pós-prandial e aí ele explodiu explodiu comigo eu tô assim e agora né aí eu vim a saber que ele tinha batido a porta do carro no dedo dele nossa mais um motivo de dar alterado o exame dele e aí eu falei senhor olha o que o senhor quer fazer você pode colher errado fica o seu critério não eu não quero o senhor pode voltar e colher amanhã não eu não quero então todas as opções que eu dava pra ele ele falava não eu não quero eu não sei mais o que dizer aí eu já tava assim no meu limite aí uma colega veio né e ela falou assim eu posso ajudar aí ele começou a desabafar ou seja já descontou em mim começou a desabafar eu fui lá pra trás chorei até e aí ela deu a mesma opção ele aceitou entendeu compreendeu então quer dizer aquele momento ele colocou pra fora tudo que ele tava aguentando até ali atrás né e aquilo ali ficou como uma uma lição né eu falei nossa gente realmente né a gente quer tentar controlar situações nem sempre elas tem o controle mesmo a gente sabendo o conceito né o conceito do atendimento ao cliente ali eu coloquei tudo em prática nada deu certo porque ele precisava pôr pra fora né duas grandes lições aí né Sandrinha primeiro de não levar pro pedulado pessoal né ele tava triste com um monte de outras coisas e você foi apenas o a pessoa da vez né quer dizer não tinha nada a ver com você e quando a gente tem essa capacidade de distanciar do que tá acontecendo e que não é nosso aquilo né aquela história de um vidrinho isso é dele e tá ali por alguma razão não é mesmo né que aí você não entra naquela defensiva naquela frequência né tão importante e outra grande lição do seu caso trabalho em equipe isso trabalho em equipe exatamente comunique com a sua equipe né equipe é tudo então é isso aí muito bom é eu não ia falar não né tava aqui bem calada mas eu lembrei uma coisa importante tá bom a gente sempre aprende né nossa muito boa a aula eu lembrei aqui de uma aula que eu tive de começo não me lembro realmente deve ter sido sua porque era boa mas é uma frase que me veio aqui na cabeça que que a pessoa falou assim quando perguntam assim vocês entenderam né professor tem muita mania de perguntar isso vocês entenderam vocês entenderam é a pergunta mais ruim que existe né porque tinha que ser assim eu fiz vocês entenderem né eu fui clara porque não é vocês que entenderam é eu que expliquei direito eu é que porque a comunicação é isso você tem que ser tão claro que as outras pessoas entenderam não precisa estar perguntando com criança acontece isso muito né você dá aula e pergunta se eles entenderam não é eu que falei direito eu expliquei direito pra vocês entenderem então é aquela máxima da comunicação você que tem que se fazer entender e não a outra pessoa tem que se esforçar pra entender então na questão do paciente e aí o paciente que já tá muito estressado com muitas coisas né a Sandra tava falando disso é a questão de chegar lá e só ficar à disposição dele da escuta não precisa você falar nada muitas vezes ele já coloca tudo pra você não precisa você falar nadinha só a paciência de ficar lá sentado junto ele já fala o que você quer ouvir não precisa você perguntar nada nenhuma pergunta é muito interessante isso você ter a disponibilidade da escuta e não precisa perguntar Cris se nós entendemos não porque você se fez entender muito bem que bom né a comunicação é esse presente ela só acontece se você receber o presente não adianta eu fazer fita embrulhar colar adesivo eu chegar lá te entregar se você não quiser nada feito né é gente então queria agradecer todo mundo né as aulas da Cris são realmente maravilhosas vocês tiveram uma oportunidade de escutá-la mas eu já escutei ela algumas vezes e sempre é diferente ela sempre traz alguma coisa diferente para comunicar de forma excelente convidar todos aí a seguirem o perfil da entrelação do vidas quem se animar a fazer o curso de comunicação né a comunicação é gigante né a gente tem muita coisa para falar hoje foi só os princípios aí que a gente pode usar né para talvez montar nossa receita de bolo aí e ir acrescentando experiências a isso queria agradecer a disponibilidade de todo mundo né dos queridos parceiros de sempre que estão sempre marcando território e a gente encerra hoje né agradecer de novo a Cris pela palestra incrível a Tereza que possibilitou ter a Cris para a gente e tal mãe tal filha e a filha da Cris também puxa por esse lado e por isso que ela já discutiu o livro com a mãe né já tem toda essa logística familiar e fica aí uma boa noite para vocês e para aqueles que vão fazer o curso até terça-feira com a aula da Flávia de comunicação não violenta obrigada viu Rafa obrigada Rafa você ter associado esse momento para nós para crescer muito obrigada parabéns obrigada Tereza um beijo para vocês boa noite boa noite pessoal obrigada até a próxima Rafa beijo